Jesus está voltando, você está preparado? Existem algumas igrejas que dão uma ênfase muito forte na segunda vinda de Jesus, no caso os Adventistas, né? Eles dão foco no Advento nessa segunda vinda de Jesus. É certo que ele vai voltar porque quando ele estava subindo aos céus em Atos, ali no início de Atos, Atos capítulo 1, o anjo aparece para os discípulos, todo mundo olhando, ele falou, o que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele descerá. Sem dúvida alguma, caminhamos para o final dos tempos, segundo o que o próprio Cristo disse no seu sermão escatológico, Mateus 24, 25 e também Paulo nas suas cartas de Terça Anonicense, primeira e segunda Terça Anonicense, cujo termo é parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Uma das cartas de Paulo, ele diz que será marcado por prodígios, sinais, etc, e tal como nós já temos visto. E a outra carta de Paulo diz que ele vai surpreender muita gente, assim como um ladrão pega a pessoa de surpresa, a volta de Jesus irá pegar muitas pessoas despreparadas. Mas quando Jesus diz, ele fala, olha, o amor de muitos esfriaria, guerras e rumores de guerras. E a gente tem vivido exatamente isso. Hoje vivemos um absoluto desamor e eu diria em todas as esferas. Na esfera política, na esfera comercial, na esfera relacional, familiar. As pessoas, cada uma tem fechado no seu mundo e não existe mais aquela solidariedade. É muito pouco, é difícil. O amor ao próximo. Guerras e rumores de guerra, estamos vivenciando aí quais são as expectativas para os próximos dias. Eu tenho que entrar toda hora no jornal para ver se o mundo está acabando, né? Porque o Donald Trump mandou lá o míssel no cara, matou o general do Irã, aí o Irã agora ataca lá bases militares dos Estados Unidos, diz que a embaixada dos Estados Unidos quase foi atacada. E aí a gente viveu nessa tensão. Jesus avisou que teria guerras, rumores de guerras e cabe a gente não ficar preocupado se Jesus vai chegar até o final do ano de 2020, se ele vai chegar até o primeiro semestre, se ele vai chegar em 2024. O que cabe a nós fazermos é estarmos preparados para a vinda dele, seja esse ano, seja daqui a dez anos, seja quando eu não estiver mais aqui. O importante é que você esteja pronto e preparado para a segunda vinda do Senhor. Então ajeite a sua vida com ele, não mais, relaxa, porque aí vai dar tudo certo.